A gente está aqui em Neópolis, na pracinha. É... Como é o nome da praça? Monsenhor José Moreno de Santana. A gente encontrou a dona Jeane, deixa eu apresentar ela pra vocês. Aí a gente deu uma carona e ela está mostrando a cidade pra gente. Aqui pode virar, pode ver. Senhora professora? Isso. E mora aqui há quanto tempo? Há uns 40 anos. Ih, muito tempo, né? E a senhora gosta de ser professora? Gosto, já estou próximo de me aposentar. Ah, certo. Aqui é a pracinha, né? Ah, deixa eu mostrar. Mais a frente. Vamos um pouquinho pra lá. Você vai aonde? Eu vou pra na próxima esquina. Que eu vou ver se... Lá em cima. É. Bonitinha a cidade, né? Eu gostei também de Neópolis. É, aqui é Neópolis. É a capital sergipana do Frivo. Ah, certo. Ó, tem uma loja grande ali. É, aqui tem. Presentes, confecções e calçados. Que barato. É. Você vai ficar aqui, né? Aqui a gente desce também. Dona Jeane, muito obrigada, viu? Por nada. Um bom... E destrave aí, quilão. E boa viagem pra vocês. Obrigado, querida. Obrigada, tchau. Aí lá pode ir direto mesmo que essa. Ah, tá certo. E Carrapicha no caminho. Não, é a mesma cidade. Ah, é a mesma? Que era Carrapicha. Ah, entendi. Tá certo, tá joia. Obrigada. Tchau. Tá gravando? Tá. Rog, olha que interessante é o que fizeram nessa árvore. Muito legal. Olha. Aqui, gente, o Rio São Francisco. Aqui é onde faz a travessia por balsas pra Penedo, que tá lá, do lado de lá. Vou dar um zoom pra mostrar a cidade. Penedo e Alagoas. Ali é Penedo. E esse rio é lindo. Ali é a balsa que faz travessia. Ela encosta, né, quilão? E o carro vai e sobe. Bora. Bora. Uai. E aí, vamos agora pra uma cidadezinha aqui perto, que é o antigo povoado de Neópolis. O nome era Carrapicho e agora mudou para Santana do São Francisco. E a gente vai viajar com essa paisagenzinha aqui do lado do rio São Francisco, ó. Imagina, que sofrimento isso. Olha. Acho que são uns 3 quilômetros. Se tiver algum lugar bem lindo, mais lindo ainda do que esse, eu vou mostrar. Gente, acabei de passar aqui no mercado de artesanato. E aí conheci, como é teu nome? Ivanira. Ivanira. Olha o Ivanira lá atrás. Conheceu Ivanira, Alô, a Neide, a Jô. É, um monte de gente legal. Olha o sol da minha cara. Manuel. E aí, a gente tá aí, Ivanira tá aí, Ivanira, né? É, Ivanira. Ivan, vou mostrar a cara aqui de Ivanira direito, ó. Aí ela vai levar a gente na lotérica, porque nessa cidade a gente tem que pagar tudo em dinheiro, gente. Ninguém aceita cheque. Vai, vai por aqui, ó. Ninguém aceita cheque, nem cartão, nem nada. Aí eu vou ali na lotérica. Aqui, aqui, Liz. Entra aqui. Então, a gente vai ali numa lotérica. Sacar um dinheirinho, ó. Tô bem. Gente, esse aqui é o Biel. Ele trabalha com cerâmica. Vou mostrar pra vocês ele trabalhando. Ó. Ó que agilidade dele, ó. Olha o friso, gente. Que perfeito. O que é isso que você usa como ferramenta? É o quê? Um plásticozinho. Um plástico. Deixa eu ver como fica em trás. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui embaixo como ficou. Olha. Eu tô numa cerâmica aqui. E ele tá trabalhando esses pratos. Olha que agilidade. Obrigada, viu, Biel? Olha, essa é a Nilza. Você trabalha aqui na cerâmica, Nilza? Tá? Você faz o quê? Ajuda a minha avó. Ajuda a avó dela. Epa, vem cá. O outro já correu ali, ó. Viu? Olha o forno. Agora o chá. Olha o forno. Que tá queimando tudo ali. Vai querer os quatro. Os quatro jogos, né? É. Era assim, vai ficar assim. Ó, esse prato era assim. Aí vai ficar assim. E agora ele vai fazer. Olha. Ele já marcou. Ele ia marcar de novo? Não. Tá dando pra ver que tá marcado. Olha. É duro isso, Chaveiro? Não. É tudo agora, né? Eu vou embalar o chá, pra não chavar, né? Tá, é. É. Aqui embaixo, ó, gente. Deixa eu mostrar por aqui. São os tornos que ele fica com o pé aqui embaixo pra rodar. E ali, ó. É toda a cerâmica que ele vai cortando. Depois que ele pega todo esse restante e vem e coloca aqui nesse tanque. E depois que coloca, aí você faz o quê? Coloca a água e mistura. Pronto. E reaproveita tudo de novo. De novo, né? Isso também. Perfeito. Sabia que eu morro de vontade de ter um torno assim, cara? Tem uma... Vou mostrar pra vocês aqui uma vila que pertence a uma fábrica de tecido que existe aqui em Neópolis há mais de 100 anos. E olha que legal. As casinhas são todas brancas e azuis. E as pessoas que trabalham nessa fábrica, elas moram aqui. Olha como é bonitinho. Olha, tem uma bandeira do Brasil em cima de cada porta. Tá vendo aqui, Lão? Só algumas casas. Ah, tá. Aqui uma pracinha. É bem grande essa vila aqui. Olha que eles entram aqui. Tem uma igrejinha ali, ó. Olha, que bonitinha. Igrejinha, uma igrejona. Uma igreja. Que legal isso aqui, ó. Tipo mercado aqui. É, aqui é outra igreja que tem congregação. Deve ser duas igrejas. E é bem... Olha. É um... Como se fosse uma cidadezinha, né? É. Muito legal isso. E elas meninas falaram que não é caro pra morar aqui. A empresa debita no contra-cheque o aluguel da casa e fica bem em conta pra morar. Muito legal. Bem organizadinho. Tudo arrumadinho. E a indústria de tecido é essa aí, Peixoto Gonçalves. Isso é caro. Anônima indústria e comércio. Que funciona aqui nesse prédio. Ah, é bem grande. É. Vem pra lá. Aqui é o final dela. Muito legal isso aqui. E a gente tá indo agora... Olha lá, ó. Tudo isso é da fábrica. E a gente tá indo agora pra dormir em Neópolis. É, a gente vai dormir num posto lá na entrada da cidade. E... E se... É grande a indústria. É. É. É aquilo pra lá, ó. É, muito grande mesmo, ó. Enorme. Achei muito legal. E a gente ficou conversando com o pessoal ali. Tudo gente fina. E aqui no Velho Chico. Ah, que lindo! Olha. Olha como tem... Ali onde tem... Deve ter... Coisa de... Como é que fala? Coisa de areia, né, Clão? Não sei. A gente parou aqui... Num... Numa pousada... Na... Na entrada de Neópolis. Aí a nossa visão é essa, gente. Do quarto. O rio São Francisco. Olha. Que lindo. Olha uma balsa. Não, uma balsa não. Um barquinho lá, ó. Do lado de lá é Penelo, Alagoas. É. Lindo. Tem uma redezinha. Aqui na varanda. Não me mostra que eu tô de perto. Um quarto. Bem legalzinho. Bem legalzinho. Uma pousada bem simples. Mas bem legal. TV. Cama. E agora a gente vai tomar um banho pra descer e tomar uma cervejinha. A gente tá aqui no hotel. Ah, eu já falei pra vocês, né? Mostrei a lá visão. Aí a gente já desceu, jantou. E agora a gente vai dormir pra amanhã fazer o roteiro de volta. E aí se tiver alguma coisa que eu não mostrei, vou mostrar pra vocês a minha cara de cansada. Olha, tô com as olheiras quase igual da... Quase igual da... Da menina do Big Brother. Deixa eu ver. Gente, quanta olheira. E tô com alergia brabinha. Vamos lá. Já vou, amor. Tô gravando aqui um pouquinho do rio pra mostrar. Estamos aqui em Nossa Senhora das Dores. Uma cidadezinha que eu pesquisei na internet. Diz que aqui tinha muita boneca de pano. Um grupo de idosas que fazia. Impressionante como nessa cidade os moradores não valem. Valorizam o artesanato local. Todo mundo que a gente perguntou. Ah, acho que tem isso aqui mesmo. Todo mundo falou. Acho que tem isso aqui mesmo. Mas ninguém sabia onde era. Aí eu pesquisei na internet. Diz que é um grupo de idosas chamado Grupo Renovação. Que eles fazem bonecas de pano. É uma... Olhe, pelo que eu li em vários sites. É uma tradição da cidade. As bonecas de pano. E ninguém sabe. Pegamos uma estradinha ruim. E chegamos aqui. Rodamos, rodamos, rodamos. Pelo menos o Bi comprou queijo coalho pra ele. 15 reais o quilo. Comprou 3 quilos. E aí valeu pelo menos a viagem por isso. E agora a gente tá voltando aqui pra pegar a BR-101. Sim. Aí assim... Eu devia ter tirado uma foto da entrada da cidade ali. Tem uma santa. A cidade é bem bonitinha. Tem muita loja de roupa. Muita loja de sapato. Mas não parei pra olhar, não. Não desci pra ver prensa na Inaga, não. E aqui a gente tá numa estradinha em direção a BR-101. Vou ver quais são as próximas cidades aí do trajeto pra ver se a gente entra ou não pra olhar. Bi já tá doido pra voltar pra casa. Bi tá vendo. Ó a cara dele. Diz que já tá doido pra voltar pra casa. E eu, que normalmente sou a mais sem vergonha nesse negócio de viagem. Sair de casa quinta-feira. Hoje é sábado. Gente, não fiz cocô ainda. Como é que pode uma coisa dessa? Meu intestino travou. Nunca aconteceu isso na minha vida. Aí eu tô aqui com barrigão. Mas nem assim eu tô morrendo de vontade de andar pra casa não. Por mim eu entrava em tudo que era a cidadezinha que tivesse aí pela frente. Mas vamos que vamos. Oi, gente. Então, estamos chegando ao fim da nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho. Eu evitei gravar muita coisa. Porque eu fiquei pensando da bateria da minha máquina acabar. E terminei ficando com folga aqui de bateria. Mas como eu não trouxe o carregador, eu falei, ai meu Deus, esse negócio vai acabar. E aí, de repente, na hora que eu precisasse tomar alguma coisa legal, vou estar sem bateria. Mas acho que deu pra vocês viajarem um pouquinho com a gente, né? Espero que vocês tenham gostado. Dá tchau, Bi. Tchau. Daqui um mês, um mês e meio, nós vamos fazer outra. É. Aí eu levo o carregador e eu vou filmar tudo. A gente vai viajar pra outros lugares. E agora, aproveita e aí embaixo, clica em... Clica em curtir. Divulgue o canal nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal pra ficar sabendo de tudo o que acontece com a minha vida que eu gravo tudo, né? Um beijinho... Uai! Uai, uai! Um beijinho pra vocês e até o próximo vlog. Um beijinho pra vocês e até o próximo vlog.